Out e mais, out e mais. 18h45. 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 19h45. 19h45. 20h45. 21h45. 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 Ok, aqui é só um teste de qualidade, são 18h45, 18h46, né? Vou só ir ali na frente, jogar duas bombas e voltar. O nosso alvo é isso aqui, ó. Esse tanque aqui, ó. Ele é o nosso alvo. Bora lá? O que é que tá a qualidade aí? Tá boa? O objetivo desse vídeo aqui é só testar a qualidade à noite. Nós vamos voltar lá para as 19h, 15min. E aí Amém. Eu tenho a impressão que ele tá bugando, fi. Esse é o gravador, fi. O programa que grava. OBS Studio. OBS Studio. Vem se ela autoriza. OBS Studio. Como é que tá a qualidade? Tá boa? Não está escuro? Vamos ver na hora que voltar, né? OBS Studio. 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 Esse mancebo é foda Não responde nem Ah, tem alguém em casa, né? Ok, parceiro Desculpe se eu não vou fazer, filho Tô fazendo um teste de qualidade Vídeo noturno, DCS World Teste de qualidade Vídeo noturno, DCS World Bora lá Subindo Vamos ligar o armamento Ok, vamos reduzir isso aqui Ah, não, é no outro que isso aqui já resolveram isso Descer esse Open Beta Ele tá puxando um pouquinho pra direita, filho Vou dar só uma trimadinha nele aqui Como é que tá a noite aqui? Tá aceitável? Tá aceitável a noite aqui? Dezoito e cinquenta Cinquenta e dois agora Oitenta e sete milhas É, vou ter que dar uma apertada aqui Quando eu voltar já vai ser dezenove horas Como é que tá a qualidade? Tá aceitável a noite? A qualidade está aceitável? Tá aceitável? É, vou ter que dar uma olhada aqui É, aqui tem de tudo Vamos subir até quinze mil pés Mas é, estabeleza Estou achando que esse trem vai ficar escuro 16 mil, vamos ficar em 16 mil Opa, dizer Como é que tá o som? Como é que tá o som? Tá bom? Vamos acelerar aqui Senão ela não chega Como é que tá a noite aí? Tá aceitável Isso aqui é só um teste de qualidade O sol já se pôs 60, vamos ligar o armamento 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 AG Vamos lançar as duas CCRP Como é que tá aí a noite? Vamos ver se a gente lança TGP está off Acorda, peão Acorda, peão Como é que tá a iluminação? Tá boa? Tá boa? Algum problema com o TGP Tá boa? Tá boa? Tá boa? Não, tá boa? Não, tá tudo ok Não, tá tudo ok Não, tá tudo ok Vamos lá Vamos lá TGP 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 Tô achando que eu vou só lançar as bombas e voltar, filho. Olha aqui. Ei, gaias. Não tem problema se ela cai fora não, né? Devia ter pegado um... uma casinha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá vendo? Tá vendo ela aí? Coroes, coroes! 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 Ok, já joguei as duas bombas, vamos para casa! Vamos acelerar agora Vamos acelerar agora Vamos voltar para baixo Já é noite Já é noite Decesso hoje, teste de qualidade Vamos ver se dá para dar mais um gás aqui Vectar iluminação Teste de qualidade Testando qualidade noturna Decesso World Partimos da base às 18h45 Vamos pausar depois das 19h Teste de qualidade noturna Teste de qualidade noturna Teste de qualidade noturna Testando qualidade noturna Testando qualidade do DCS noturno Teste de qualidade Teste de qualidade noturna E aí Cochilando, piloto 58 milhas Como é que tá a iluminação da cidade aqui, à minha direita Ali, o aeroporto ali tá bem claro As luzes tá bem definidas Bem aqui, ó Onde eu tô com o mouse Se é que dá pra ver agora Tem uma mancha do terreno E aqui tem outra O céu tá estrelado A carlinga aqui tá suja Como diz o outro Quarenta e oito Oito milhas Cochilando, né, ô mané E já pode desligar TCS Word Teste de qualidade Fazendo teste noturno Oito milhas Oito milhas Oito milhas Trinta e quatro milhas ATC ATC Lima Airbase Azimuth 4, 3, 4, 3, 1 Requestra de avaliação Dois, quatro, sete Dois, quatro, sete Pira essa tela daqui Que eu não vou precisar mais dela Teste de validade Teste de validade Teste noturno O Decesso Word Vamos começar a descer Como diz o outro Vamos pausar aqui A direita Não sei que direita A direita não tem nada Só tem água É a esquerda Pode ser o analfabeto Peraí Ok, obrigado Teste de qualidade Vou noturno Vamos ver o que vai virar Este aqui vai estar em 4K só amanhã A pista ali à nossa esquerda A pista ali à nossa esquerda Cheguei perto demais Bora lá, né? Mesmo assim Em outros termos de pausar Tudo ok Luzes tudo verde Com desvoto Tudo verde Ok, obrigado 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 Ok, vamos pausar Vamos ver se este ano está escuro Olha os carrinhos lá no chão Está vendo os carros? Obrigado Amém. Parabéns. E passei do ponto. Era ali ó. Passou. Problema não. Hehe. Isso aqui é um teste mesmo. É. Como é que está a iluminação? Espero que não tenha ficado escuro. Tem uma saída bem ali. Ah, o óculos está funcionando. Devia ter testado o óculos. Virar à direita. Parei longe demais. Via ter gravado ele a 30 fps. Via ter gravado ele a 30 fps. Vamos virar à direita. Eita. Agora tem taxi até lá no final. Como é que está a iluminação aí? Está boa ou está escura? Está escuro? Está escuro? São... 19h23. 19h23. 20h23. 20h24. 20h24. 21h23. 20h24. parceira. A impressão minha tá dando uns gargalo aqui. É, filho. Acho que estamos chegando lá no final da pista. 19h25, vamos parar lá no pátio aberto que eu quero fazer um teste com os óculos de visão noturna e a lanterna. Então, vamos lá no pátio aberto. Esse mesmo aqui é o final. Só que eu quero parar lá no pátio aberto. Era para ter entrada ali. 19h26. 19h26. Aí, você saiu dali, ó. Vamos parar no pátio aberto ali. Vamos lá no pátio aberto. Vamos lá no pátio aberto. Opa, vamos parar aqui. Vamos lá no pátio aberto. Vamos lá no pátio aberto. Tá escutando? Só ligar o óculos de visão noturna. Vamos lá no pátio aberto. Dá para pegar aí? Vamos lá no pátio aberto. Depois, vamos lá no pátio aberto, vamos lá no pátio aberto. Vamos lá no pátio aberto. Voo noturno DCS World, são 19 horas e 28 minutos, 19 horas e 28 minutos, acabei de pausar.